O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, vai recorrer da decisão do Tribunal Eleitoral Regional, isso que acabou tornando ele inelegível. O Tribunal Regional Eleitoral do Rio acolheu a ação movida pelos partidos da oposição, que questionaram essa realização de um evento da campanha do filho do prefeito, com os funcionários da empresa de limpeza urbana da cidade. Sete desembargadores votaram pela inelegibilidade do Marcelo Crivella por oito anos. Isso, a contar das eleições de 2018. A defesa de Crivella também vai pedir agora anulação dessa votação no TRE. Isso porque um dos desembargadores presentes nessa sessão foi Gustavo Alves Pinto Teixeira, que é advogado da Lanza, a concessionária que administra a linha amarela no Rio de Janeiro. A empresa e a prefeitura do Rio estão travando uma briga judicial pelo fim da concessão na Via Expressa.